Vamos agora fechar então os nossos clubes, fechar os clubes desta semana aqui da Série D+, falando do Atlético Cearense. O Atlético Cearense, então vamos trazer um pouco mais das informações por aqui do Atlético. Ele é o time, deixa eu pegar aqui as informações certinhas, que fugiram aqui da minha tela, mas já vamos seguir agora para trazer para vocês um pouco do Atlético Cearense. Temos aqui a informação do clube para a gente trazer para vocês. Deixa eu voltar aqui, já vamos conseguir trazer aí para vocês as informações. O Atlético Cearense é conhecido como Águia da Precabura, isso? Precabura, isso mesmo. Foi fundado em 7 de março de 97, um clube de 25 anos, então o Atlético Cearense. O estádio é o Domingão, com 10.500 lugares de capacidade. E o técnico é Raimundo Wagner, hoje participa da Série C. Perdão, em 2002 esteve na Série C, ficou ali próximo de permanecer na Série C, ficou em 17º lugar e foi classificado para a Série D, como eu sempre gosto de dizer. E o Cearense ficou em 8º lugar de 10. Então não é o melhor momento do Atlético Cearense, mas um clube com pouco mais de 25 anos já esteve na Série C e agora vai participar da Série D. Esteve na Série B em 98, Série C, isso no Campeonato Cearense, esteve no Campeonato Cearense da Série B com o título de 98 e na Série C do Cearense em 2014, foi conseguindo se reestruturar nesse sentido para poder disputar a Série D agora de 2023, vindo da Série C, então, portanto, o Atlético Cearense chega à Série D pela Série C neste momento.